Música Aqui é um centro socioeducativo que acolhe e cuida de crianças e adolescentes e suas famílias em situação de risco e vulnerabilidade pessoal ou social. Atividades esportivas, atividades culturais, com dança, canto, também com uma política de alimentação saudável. Sobrevivemos totalmente de doações de alimentos, doações financeiras, doações de materiais. Todos os espaços aqui é fruto de doação. E é fruto daquilo que não serve em algum lugar ou para alguma pessoa que aqui se transforma. Ainda as nossas instalações estão em Madeirite, uma boa parte dela, mas assim, buscamos ter um espaço muito colorido, um espaço bem acolhedor, bem carinhoso. Nove anos de história, quase uma década resgatando vidas. Nós desenvolvemos serviço de convivência e fortalecimento de vida. Estamos no Centro Socioeducativo Santo Aníbal Maria. A instituição atende hoje 280 crianças de 4 a 12 anos. São crianças violentadas, violadas nos seus direitos. A maioria carrega um histórico de risco social, de carências e tristezas. Muitas delas, seus pais estão presos, ou a mãe, ou o pai, ou foram assassinados, ou estavam em situação de rua e nós conseguimos fazer o acolhimento. Diane é missionária, fundadora da instituição. Ela e mais 21 funcionários passam o dia com os olhos voltados para as crianças. Aqui tem o espaço da brincadeira, da leitura e as atividades são sempre em rodas. Na roda, todo mundo é igual. Na roda, todo mundo está incluído. Até 2016, o Centro Socioeducativo Santo Aníbal Maria atendia crianças e adolescentes de 1 a 17 anos. Funcionava o dia todo, das 7 e meia da manhã até as 10 da noite, inclusive aos sábados. No ano passado, o orçamento pesou no bolso. E a instituição teve de apertar o cinto por falta de doações. Espaço tem de sobra, mas a estrutura precisa ser reformada. Parte ainda é de madeirite e não alvenaria. Além disso, é preciso abastecer o estoque de alimentos. São quatro refeições por dia. Muita verdura, muita fruta, uma alimentação toda adequada para o crescimento. Algumas contas básicas também estão atrasadas. Hoje, a instituição sobrevive de doações feitas por mercados, escolas e voluntários. Mas não tem sido o suficiente. As crianças estudam em um período. No contraturno, vêm pra cá. É onde são acolhidas e tem lugar para sorrir e brincar. Você queria sair daqui? Não. Não, né? Não, porque é causa da gente a Cássia, que eu gosto dela. O desejo da Alice é o mesmo das quase 300 crianças acolhidas. Por isso, qualquer ajuda é bem-vinda. Pode ajudar com o seu... doando o seu trabalho. Pode ajudar de forma financeira, pagando alguma conta. Não precisa doar dinheiro aqui. Pode pegar uma conta que está atrasada e pagar, né? Pode ajudar, por exemplo, se tiver alguém que pode nos ajudar na obra, na construção. Porque se a gente conseguir construir todo o espaço, todo o complexo, transformar o espaço em madeirite, em alvenaria, nós poderemos atender 500 crianças todos os dias com qualidade e no espaço adequado. Quando eu mais precisei, foi aqui que eu consegui ajuda para cuidar deles. Hoje, a maioria já estão formados, já estão bem caminhados e tem os pequenos ainda que estão aqui. E daqui eu só tenho a agradecer. Tudo aqui para mim. Tipo, na alimentação, né? Às vezes, para mim, a semana toda eu fico tranquila. Igual eu falei para a Diante já. A semana toda eu fico tranquila. Mas quando chega sexta, para chegar sábado e domingo eu emprofio. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.